Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês aí trazendo novidades do melhor preço. Sou o Wagner Duarte, responsável pela marca e em destaque promoção esta semana é a moto General Speed 150. Uma moto bastante vendida aí no litoral, cidades praianas do nosso Brasil. Em promoção aí, sempre trazendo algo de bom e melhor para vocês. Protetor, acabamento para ignição da General Speed 150. Já tem gente buscando aí no nosso WhatsApp. Ele vai aqui na parte lateral aqui da moto, sentar onde vai a ignição aqui da moto. Produto original que você encontra aqui no Guarani Auto Peças. Entre em contato através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098. Faça parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, através do link de encaminhamento que vocês encontram na descrição do vídeo abaixo. Precisou de peças, carenagem, acessórios, originais para a sua moto General Speed? É no Guarani Auto Peças. Obrigado. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí